Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês essa máscara de mergulho que meu marido comprou pra mim, porque eu tenho muita dificuldade de mergulhar com aqueles tubos enfiados na boca esse é tamanho adulto, tá? Ela tem aqui a regulagem, pra ficar bem vedada Vou pegar aqui a etiqueta dela Ó Ela vem com o manualzinho Eu já provei no rosto, ficou perfeito, eu ainda não usei, tá, gente? Mas eu vou usar ela e vou postar pra vocês qual foi a minha reação como que eu me senti com ela, como é que ela funciona e eu espero que vocês gostem, tá? Esse aqui é só um vídeo mesmo dela ainda, né, virgem, vamos dizer assim, né? E após o uso, eu posto pra vocês como que ela se comportou, como é que foi, tá? Esperem, então, o próximo vídeo